Nas horas que passo pensando em Jesus, as trevas despaço buscando a luz. Que hora de vida tão doce pra mim, Jesus me convida que eu suba pra si. Glória, 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 seja dada ao Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Nessa tarde, Jesus está te convidando para que você suba pra Ele, para que você more na glória, para que você seja salvo, salvo desse mundo de horror. É por isso que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, vertendo o seu precioso sangue. Por isso que eu venho nessa tarde, pessoal, falar desse grande amigo, desse príncipe da paz. Não há outro salvador além de Jesus de Nazaré. Deus, Ele quer te dar a vida eterna. A Bíblia fala, vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Deus, Ele é o teu socorro, a tua fortaleza. Deus, Ele é o fiel amigo. Ainda que vinher noites traiçoeira, se a cruz pesada for, Cristo está contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus, Ele quer te ver sorrindo. É por isso que Ele é o amigo fiel. Cristo, Jesus, é o amigo fiel. Deus, Ele está pronto para te atender. A Bíblia fala, Entra no teu quarto, fecha a tua porta, e ora o teu Pai que está em oculto, e o teu Pai oculto te recompensará publicamente. Glória seja dada ao nome de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. O verbo que se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito, cheio de sabedoria e de verdade. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa, a tua família, a tua parentela e todos que estão ao teu redor. Jesus Cristo, Ele é ontem, hoje e eternamente. A palavra de Deus nos diz, passarão os céus e a terra, mas as palavras não hão de passar. por isso que eu venho nessa tarde, pessoas, falar do amor do Pai, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Pessoal, agora eu vou terminar, meu tempo está acabando, peço que vocês venham curtir, comentar, e claro pessoal, me seguir e assiste o vídeo até o final, para que vocês estejam verdadeiramente engajados. Amém? Obrigado.